Ó, então, pra você não ficar em cima do muro, pra você não ficar em cima do muro, Mjolnir ou Machado? Fala agora. Acho que o Machado, acho que o Rompe Tormentas, com certeza. Ele foi roubado, né, por alguns personagens, então eles podem ficar com ele. A Jim pegou, quem mais? Capitão América tomou de mim? Você ficou puto quando o Capitão América pôde pegar o Mjolnir? Eu ia ficar muito puto. Eu ia chegar no roteirista e ia falar, não, mano. O Thor não ficou puto, o Chris ficou puto. Eu falei, o quê? Filha da puta! No cinema, quando ele pega o todo mundo... Não! Imagina o Chris assistindo, não, mano, ele não. Eu que ia salvar tudo. Dá pra ver que vocês ficaram muito tempo juntos, você fez amizades ali com algum vingador ali, pessoal? Levou pra vida? Com certeza. Aquela experiência, cara, como eu falei, toda a experiência foi assim, a gente estava no momento de ascensão na nossa carreira, tinha gente que estava recebendo uma segunda chance, então a gente estava ali numa posição muito única. E pra franquia ter estourado, né, acima de qualquer expectativa, se tornou a maior franquia na história do cinema, ninguém imaginava com isso, ninguém sonhava isso. E aí a gente passou por anos fazendo esses filmes, foi um período de 10, 11 anos, né, então foi como voltar pro colégio, você tá lá naquele, enfim, você chega muito próximo das pessoas, e no final eu lembro que na turnê de imprensa dos Vingadores, do último filme, a gente estava apertando a mão e se despedindo, e a gente estava se perguntando se a gente ia se ver de novo, né, se encontrar de novo. Escola? É tipo... Tchau, meus amigos! É tipo escola, é isso mesmo.